E um fato curioso, movimentou os internautas durante o final de semana, pois o mar de Porto Belo sumiu. Um vídeo registrado por moradores circulou nas redes sociais e gerou muitos comentários sobre o recuo do mar que deixou os barcos de pesca no chão. Na gravação, os internautas ainda brincam dizendo que dava pra ir caminhando até uma ilha do município.